Visão, minha família. Trazer esse videozão aqui bolado pra vocês. Dar uma louquinha de vinho. Ei, Vinci! Espera no Mateus Cudiapito pra como? Dar essa zoada. Vai rolar a autinha bolada sinistra, mente sinistra. Olha lá, o Cudiaperta da vara. Tá descendo lá. Qual foi esse carro? E aqui é Spic. Vamos que vamos, troca. Pensado de quê? Fala aí. Ah, que isso, mané. É, já começou já. Vai dar uma alô aí. Bora, cara. Fala logo, dá uma alô aí. Fala teu nome pra geral. Fala aí, mano. Como é, cara? Apaga isso, mano. Fala logo, cara. Teu nome pra geral. Fala logo. Fala aí com a cara fechada. Cara tampada. Fala. Eu sou Joãozinha, apaziada. Tenho 12 anos. Meu sonho é ser... É casado, menina. É casado. Esse cara é casado. Cara bem casado. Calma, não dá em cima deles, não. Ai, que empilho do nada. Bate. Bate aí. Fala. Fala teu nome pra tropa aí. Valeu, Gabriel. Pode esconder a cara, cara. Tem a bonitão, cara. Tem a bonitão. Ai, subido dois neném aí. Valeu. Minha nota do Tadu, pá. Só o bate, só o bate. Que eles fique, que daqui a pouco o minha nota vai ser. Pô, o cara come meu irmão. Mas tampa a cara, cara. Come meu irmão, cara. Ai, como é que ele gosta? Fica assim, ó, sucessinho, pá. Porra. Aquele jeitão, baqueada. Claro. O nome do meu, porra. Meu cunhado, deram um... Sai fora. Já é, já é. Tá maluco, mano. Já é, irmão? Como? Ah, rapaziadinha. Tá na fofoca aqui no bagulho, porra. É, rolai. Fala aí, fala aí, Vitinho. Qual foi, qual foi a rapaziadinha? Fala aí teu nome aí pra rapaziada. Vitinho, Vitinho da UACAR. Que eles fique, o bicho é o brilho. Pra rolar famosa aula. Segue lá no TikTok, mano. O AVT. Eita, solta o Instagram pra rapaziada também. Instagram é VTN021. Ai, Calica, pega o menor. Ai, Calica. Totalmente estrageado. Pega, pega a beca do homem também. Moleque, não, calma aí, calma aí. Caralho, Vitinho, quebrando. Não, quebrei, quebrei. Vai. Vai, vai, vai. Vai logo. Bota. É uma parra, merda, né? Caralho, Vitinho. Certinho. Vai. Caralho, que puta boa, Vitinho. Vai. Vai, Vitinho. Caralho, Vitinho. Você está ruim, você está ruim. Caralho, Vitinho, em cima de mim. Nem dá. Não vai matar. Matava no peito, no peito. Certinho, filha. Oi, galera, coiva. Caralho, que é muito ruim, mané. Vai, Calica. Como é que vai dar aula? Ai. Aqui, de novo? Vai. Caralho, Vitinho, olha isso. É futebol. Cheguei, cheguei também. É muito ruim, cara. Como é que tu quer jogar bola sendo que é ruim? O que é isso? Eu sou bom pra caralho. Então, como é que tu quer jogar? Hã? Como é que tu quer jogar sendo que é ruim? Assim, ó. Que isso? Passada pra elas? Que isso? Que isso? Ai, jogador. Ah, porra. Entrevista aí, canal. Ah, lá. Melhor jogador da RK se apresentando. Já é, tamo junto. Caralho, rapaziada. Olha o tamanho disso. Isso. Ai. É muito gostoso, é muito gostoso. É enorme essa criança. Vai, faz a divulgação. Qual é o teu Insta? Qual é o teu Insta? Vai. Fala aí, Fala aí. Fala aí. Canela, RK, Canela. Só que bonito, cara. Aí, ó. Olha o tamanho do menzarrão, troca. Tem jeito. Chegou agora, senhor. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai. Vai. Vai de cabeça. Que isso? Mano, tu é muito ruim, muito. Muito ruim. Não fui eu, cara. Agora tu não foi. Mas qual é entre os dois, Canela? Os dois, qual é o mais ruim? O mundo do futebol não aguenta ver vocês dois juntos. Ainda mais. Esse cara é muito ruim. Vai de abrir a boca, mano. Caralho, vambora, filho gatinho. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. 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 Sei lá. Vai, vai. Bora, cara. Foi mal, foi mal. Estou lá. A odeiozinha é uma covardia aqui, né? Vai atirar a pedra dele. Vai chicar ele lá. Vai atirar a bola. Caralho, caralho, pedrada, viado. Agora sai, caralho. Pode ir embora. Pode ir embora. Vai pro cartel. Vai pro cartel mesmo. Se um dos dois tiver maldade, não. Esse é um minuto de vídeo. Testa que que ficou. Status feita, ninguém vai fugir. Que pena? Tu não errou. Tu não errou. Vai dobro. Vai, 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 cara. Vamos começar a tocar nada. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Piorzinho do momento. Perdeu quantas pra mim? Fala pra mim. Nenhuma! Nenhuma! Caralho, Madrão! Não, dá o papai, dá o papai. Quantas perdeu? Um zilhão e um. Tô fora, tô fora. E começou a discussão. Três a um, gente. Tomei, comei, comei, comei. Para, 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 para. Vai, 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 cara. Olha o tiro, tá jogando, tá jogando. Vocês são muito... Cargueiro. Olha o que é choque e acorde que tá lá. Choque e acorde só. Tava que botaram acorde lá. Tomei. Presta, presta, presta. Não dá, mano. Eu vou grampear vocês na parede sempre. Calma aí, calma aí. Pode? Você nem usa, pô. Vai, vai. Calma aí, você tem que guardar ele, pô. Na boa. Mano, pode comer. Não tem como. Não dá. Alguém, alguém, alguém vai tentar bater diferente comigo. Canelo, não tem. Tem ninguém. É fraco, é fracão. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Dei gravar? Não, pode. Grava essa, pô, não. Grava, não. Vai, pô. Que é choque de cultura, pô. Pede patrocínio, pede patrocínio. Pelo lado de cá. Patrocínio a gente aqui do Irajá. Pua cá. Minha Espada. Vai, vai, vai. Todo mundo aqui. Patrocina um iPhone 12 Pro pro nosso amigo Marcelinho. Tem jeito, né. Tem que mudar os limpo. Tem que mudar os limpo. Tem que mudar os limpo. Qualidade de caboclo, né. Bora, vai. Pode ir. Ai, caralho. Quebrou. Eu saquei, caralho. A câmera gravou! A câmera gravou! A câmera gravou! Cara, cara. Calocando. Agora nessa, pô. Vai. Não tem como começar o jogo. Vai. Parou já? Não, tá rolando ainda. Opa! Eu ainda acho! Pegou na cara! Porra, caralho! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Tá precisando de modelo aí, ó! Caralho! Perfumes! Nike! Filmo em pornô! Tem aqui, ó! Vai, cara! Pode rolar! Vai! Pode ir! Vai! Foi o ponto nosso! Foi linha meu ovo! Foi antes da linha! Vai! Caralho! Caralho! Calma aí, pessoal! Vai! Vai, vai! Calma a mão! Calma aí, rapaziada! Calma aí, Marcelino! Segula aí o ponto! Aí, caralho! Elevanta? Passou! Calma aí! Calma aí, calma aí! Calma aí, rapaziadinha! Vem aí no final do vídeo pra pedir pra vocês deixarem o like. Se puder, compartilhar aí, tá ligado? fortalecer insta que vai estar em baixo é aquele geral que apareceu tinha 2m quer dizer que tudo meu vai achar ele não dele vai achar o meu é isso bagulho já está de noite e se puder se inscreve agora olha pra mim olha pra mim a pergunta a pergunta que não quer calar quando a gente ganha hoje aí é foda que eles ficam acessar de criatropa enorme deixa o like e compartilha pra geral quem não compartilhar vai morrer de convite é isso